Música Dino, 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 Dino Música Dino, 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 D Por que Jesus se aquece Maria e José Ao Deus Pai só agradecem Pela vida de Jesus Por presentes de amor Por Deus Até o céu silenciam Quero ouvir o bebê chorar Esmangos e pastores Também vieram adorar Hoje escanto em amor Até nascer de esplendor A profecia se abriu O som já se abriu Ao pecador De nós De nós Que nos tornam em bem De nós De nós De nós Que nos tornam em bem De nós Glória a Deus Mas o que nos tornam Glória a Deus A Jesus O Salvador Glória a Deus Mas na terra Entre os homens Glória a Deus Ao rei capaz Ao rei Jesus De nós De nós De nós De nós Que nos tornam em bem De nós De nós De nós De nós De nós Se inscreva no canal. Eu te ligou Eu te joelho Eu te joelho Gente, como não agradecer a Deus Vocês são lindos Vocês moram no meu coração